Oi, tudo bem? Mais um final de semana, hein? E aí, já decidiram como vão se divertir? A nossa agenda está cheia de atrações. Com certeza você vai encontrar alguma, afinal a gente está aqui para isso. Então confira agora as nossas dicas culturais. Sexta no Clube do Choro, a atração é o violinista Turívio Santos, dentro do projeto Dorival para Sempre Caíme. É a partir das 21h. Informações pelo telefone 3224-0599. Carlindo Cruz se apresenta sexta na ABD. O cantor lança o DVD acústico MTV. Além dele, a agitação ainda será por conta do DJ Chaká com cursa de escotecagem. Então anote aí, hein? Sexta às 22h. Ingressos R$ 20,00 feminino e R$ 25,00 masculino. Mais informações pelo telefone 3223-0078. E para quem gosta de um forrozinho para dançar muito, a dica é curtir o show do grupo Os Sociais do Forró de São Paulo, que se apresenta na Arena do Forró. É sexta às 21h, no Arena Futebol Clube, no setor de Clube Sul. Aproveite! Informações no site www.arenadoforró.com.br Sábado é dia de curtir a apresentação de Zeca Baleiro. O artista traz os maiores sucessos da sua carreira e uma retrospectiva onde ele valoriza arranjos diferentes e contagiantes. É a partir das 21h, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Informações no telefone 3364-0000. E a banda Cavaleiros do Forró também está em Brasília neste final de semana. Eles apresentam sábado na Passita em Taguatinga. Também participa da festa a banda Só Pra Chá Negar. Não deixe de ir. Mais informações no telefone 3354-3000. E aí, quer curtir o teatro? A atriz Beth Goulart está na cidade com o monólogo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, no CCBB. Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h. Ingressos a R$ 15,00 a inteira. Aproveite! A magia do circo ainda pode ser conferida na cidade. O mundo mágico de Beto Carreiro apresenta o espetáculo Vida de Circo que leva os espectadores ao mundo encantado circense, onde tudo é possível. Antes do começo do show, o público ainda confere os bastidores. Então, anote aí! O circo está montado no estacionamento do Mané Garrincha. Sábado e domingo, apresentações às 16h, 18h30 e 21h. E para finalizar, a nossa dica de cinema, que esta semana é para criançada. Estreou recentemente o filme Cocoricó Aventuras na Cidade, que reúne cinco episódios da temporada inédita do seriado infantil. Neles, Júlio, Ilica e Alípio vivem uma aventura quando viajam a uma grande metrópole para visitar o amigo João. O restante da turma acompanha tudo pela internet e através do computador que João deixou na fazenda. Todos farão novos amigos, seja pela web ou pessoalmente. É imperdível! Leve seus filhos nas principais salas de cinema. E eu vou ficando por aqui. Aproveite bastante o seu final de semana, se divirta, descanse, curta muito. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.